Falei aí nos anos 80, um ônibus velho, aí paramos numa esquina assim, um cara vendendo uns passarinhos e naquela época ainda tinha esse hábito feio de vender passarinhos, as pessoas tinham. Hoje, graças a Deus, a gente escuta canarinho cantando por aí, todo lugar que a gente vai. Aí o cara vendendo uns passarinhos assim, não, mas eu parei um sabiá laranjeiro, uma gaule verdizadinha, mal bicho cantava, eu falei, olha, eu conto com você sabiá, aí eu falei, duzentos reais. Aí eu olhei um do lado assim, uma gaule suja, água cheia de lodo, um sabiázinho no canto, a gaule tremendo assim, a gaule, a gaule, o sabiázinho, faltando pelo, eu falei, e esse outro sabiá, quanto custa? Ah não, esse aí custa quinhentos, bom, mano, você tá louco? O sabiá bonito cantando por lá, denizadinha, duzentos, esse ferrou uns cacão em quinhentos, esse aí é o compositor.